Mas é hora de falar de esporte, o Dídimo já está aqui, a gente vai destacar a Copa do Nordeste, o desempenho dos times piauienses. Bom dia, Dídimo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O Flamengo completou seis jogos sem marcar um gol sequer. Quatro da Copa do Nordeste, dois do campeonato piauiense. Vai tentar quebrar a escrita domingo em Parnaíba, né? Vamos ver como é que foi o 0 a 0 de ontem, com vitória da Conquista Bahia. Copa do Nordeste no Albertão Flamengo e vitória da Conquista da Bahia. Aos seis minutos, ataque do Flamengo e Caio chutou para fora a grande oportunidade para o rubro negro abrir a contagem. 35 minutos, vitória da Conquista atacou pela esquerda, finalização forte de Toddynho e boa defesa de Paulo Sérgio. Segundo tempo, 30 minutos, boa bola para a penetração de Augusto e o atacante rubro negro não conseguiu concluir a jogada. 32 minutos, mais uma bola na área baiana e Augusto errou novamente na tentativa do gol. 33 minutos, lá estava Augusto agora fazendo boa jogada pela direita e cruzando na pequena área baiana. 35 minutos, falta para o Flamengo pertinho da meia lua, Robertinho bateu mal, direto na barreira baiana. 42, falta para o Vitória da Conquista e bola na área do Flamengo. Dimas não aproveitou a última oportunidade do jogo. Placar final do Albertão, Flamengo 0, vitória da Conquista 0. Enquanto isso, o River foi a Recife e repetiu o placar, minha filha de Teresina, 2x2. 2x2 e para ser mais emocionante, nos acréscimos, o segundo gol tricolor. Muito bacana. Obrigada, Dismo. Logo mais, tem esporte, os detalhes da classificação dos times piauienses. E domingo, Rivo e Piauí em Teresina, Flamengo e Parnaíba, lá no litoral.